O que é a sociedade justa e igualitária? Em 1979, ex-internos na Fundamenta, criaram uma associação que, dez anos depois, deu origem ao Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. A constante violação dos direitos das classes populares foi a principal razão para a criação do CEAP. A partir do momento que nós observamos que 90% dos ex-alunos da FUNABEM eram negros, pobres, viviam em comunidades carentes, nós observamos que era importante se aliar a outros setores da sociedade na luta contra a pobreza e a discriminação que abatia essa população. E, ao mesmo tempo, CEAP tem o seu maior objetivo de trazer a luta dos direitos humanos para essas populações, que, na verdade, eram consideradas marginais e não eram consideradas pessoas humanas. Então, promover o direito dessas populações e denunciar a violação desse direito foi uma tarefa fundamental do CEAP. Nesses quase 20 anos de lutas, o CEAP esteve à frente das principais ações em nosso país contra a violação dos direitos humanos. E não foram poucas. A instituição foi pioneira na criação de diversas campanhas, tendo como temas centrais as meninas na rua, o trabalho infantil, o tráfico de mulheres e o extermínio de crianças. A indignação com a chacina na Candelária, quando sete meninos e um adulto foram brutalmente assassinados, fez crescer o grito, não matem nossas crianças. O CEAP criou também um serviço inédito de atendimento às vítimas de discriminação racial, o SOS Racismo. Através de uma ligação gratuita, qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Em média, são 50 casos por ano que reforçam que o racismo é crime no Brasil. Ao longo dos anos, a instituição foi se firmando no cenário nacional e internacional, sendo hoje uma referência na luta pelos direitos da população afrodescendente. Em 1992, a primeira-dama da França, Daniele Mitterrand, em visita ao Brasil, esteve na sede do CEAP, onde assinou acordos de cooperação através da ONG France-Liberté. Um dos maiores reconhecimentos do trabalho do CEAP foi o Prêmio Nacional dos Direitos Humanos, recebido em 1999. Mas ainda há muito o que fazer. Os números da desigualdade racial no Brasil são impressionantes. Quase a metade da população brasileira é de afrodescendentes. Entre os 10% mais pobres, 70% são de pretos ou pardos. Em 74% das empresas brasileiras, não há negros na diretoria. Como mudar esses números? Não basta a força política. Tem que haver motivação e engajamento por parte dos empresários brasileiros. Pensando nisso, o CEAP criou a campanha que vai mudar os números da discriminação e desigualdade no Brasil. Ação afirmativa e atitude positiva. Uma sociedade construída em cima de uma injustiça que foi a escravidão, ele precisa reparar os descendentes de escravos. Mas não é reparar com piedade, é entender que são direitos que têm que ser garantidos. E você não pode tratar desiguais de forma igual. Porque isso é perpetuar a injustiça. A ação afirmativa e atitude positiva é uma campanha para reconhecer e promover o direito dessa ampla maioria da população afro-brasileira. O direito à educação, o direito ao mercado de trabalho, o direito a viver digno em igualdade de condições com os outros segmentos que habitaram esse país. Promover esse direito não é privilégio à comunidade afro-brasileira. É para o bem do futuro do Brasil. Como forma de incentivo e divulgação das empresas, entidades e pessoas que desenvolvem ações em prol da população afro-brasileira, foi criado o prêmio Camélia da Liberdade. A FLOR simboliza a luta do movimento abolicionista e resgata o sonho da liberdade e justiça social. Um sonho que para alguns já se tornou realidade com as ações do SEAC. Através de programas de incentivo à cultura, a instituição conseguiu patrocínio para que diversos grupos de música, teatro, dança, entre outros, conseguissem romper o preconceito no campo profissional. São todos nós que devemos mudar. Da nossa identidade temos muito orgulho. Eu não consigo enxergar o afro-regui se não tivesse passado pelo SEAC. Nós ficamos utilizando a infra como se fôssemos parte daquele programa institucional. sempre teve uma relação conosco, muito de fortalecimento, de troca. E muito do que eu penso hoje foi durante aquele período de 93, 94, que nós ficamos dentro do SEAC. Então, assim, eu acho que o SEAC para mim foi uma grande escola, como empreendedor, como gestor. E para que mais e mais pessoas possam realizar seus sonhos e que o Brasil consiga sair da lista dos países mais desiguais do mundo, é preciso que novas empresas apoiem os projetos, tendo ação afirmativa e atitude positiva. Só assim conseguiremos mudar a cara do Brasil. Mais igualdade e justiça social. Quem somos nós, somos todos descendentes dos nossos avós. Quem somos nós, quem somos nós, quem somos nós, somos todos descendentes dos nossos avós. Vindo de solo africano, em navio tumbeiro, norte, sul, leste e oeste, Alguns corpos dos manzeiros, esse é a miscigenação. E o novo povo brasileiro, esse é a miscigenação. E o novo povo brasileiro. E o novo povo brasileiro, esse é a miscigenação.